Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos cortar o cabelo. Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de lembrar vocês que eu não sou cabeleireira. Sim, já trabalhei em salão, mas não sou cabeleireira. Eu sou responsável pelo meu cabelo, vou ser responsável pelo seu cabelo. E é isso. Então, normalmente, eu corto o meu cabelo em camadas, né? Em camadas mais leves aqui na ponta. Como vocês podem ver aqui, tem uma diferença aqui de tamanhos. E o corte que eu faço, gente, é um corte que já tem vídeo aqui no canal. Deve ter três, quatro ou mais vídeos aqui com esse corte que eu faço. O meu cabelo, normalmente, nos cortes, o meu cabelo tá menor nos vídeos. Mas, ó, ele é bem reto aqui nessa parte de cima, ó. Bem reto. Tá inteiro isso até chegar aqui, ele tá praticamente inteiro. E a franja, eu faço uma franja cutting bangs, né? Que é a franjinha que fica, assim, de ladinho. Que também já cresceu, já tem três meses, mais ou menos, aí que eu curtei. Então, ela cresceu bastante. E esse corte é um corte que chama Butterfly. Butterfly, que é borboleta, né? Então, resumindo aqui, vamos falar corte borboleta. É um corte que tem viralizado aí na internet, no TikTok, enfim, no YouTube. Que é você dividir o seu cabelo aqui na linha da orelha. Prende um rabicózinho aqui. O restante, você joga pra cima e prende bem aqui no topo. Você vai ter duas seções de cabelo. E aí, você vai cortar. Eu vi vários vídeos e vídeos de cabeleireiros. Vi alguns vídeos gringos também, né? Eu gosto de ver, tem um gringo aí que eu sigo. Que foi até com ele que eu aprendi a cortar a minha cutting bangs. Então, ele joga. Ele faz essas duas divisões. Ele joga o cabelo pra frente. E ele corta mais ou menos aqui, na altura da boca, do queixo aqui. Ele corta bastante. Ele deve cortar uns quatro dedos, assim, do cabelo. E depois ele pega essa segunda parte. Ele joga pra frente e corta mais ou menos o mesmo tamanho. A maioria dos vídeos que eu vi, as pessoas cortam no mesmo tamanho. Algumas pessoas cortam mais na frente do que atrás. Esse corte, em geral, ele não tira no tamanho do cabelo. Então, vamos supor que meu comprimento vai continuar basicamente o mesmo. O que vai mudar é que eu vou ter camadas aqui. Tanto na parte de trás, quanto aqui na parte da frente. Ele vai fazer mais um degradê. Eu já tenho um leve degradê por conta do corte, né? Que eu faço. Ele já é meio assim. Só que eu tô achando que quando eu escovo o meu cabelo, essa parte aqui fica muito reta. Porque quando eu escovo, essa parte aqui fica bem reta. Chega aqui pra baixo. Dá umas camadinhas. E a franja. Então, eu quero um cabelo mais repicado. Corte é... Corte em cinco minutos, gente. Sério. Você divide, corta, corta, joga pra trás. O corte tá pronto. Tô com um pouco de medo, porque tem muito tempo que eu não faço um corte diferente no meu cabelo. Tô trazendo esse corte aqui pra vocês, porque eu gosto de trazer cortes simples. Corte fácil pra você fazer em casa sozinha também. Vou lá lavar o meu cabelo e volto. Tchau. 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 vendo? Aí você vem acertando, vou cortar aqui acertando, na verdade eu vou ir fazendo assim ó, punch cut. É interessante você vir com a tesoura assim, com a pontinha da tesoura, pra não ficar muito reto, pra não ficar muito, pra não ficar marcado o cabelo. Parte da frente já foi, seja o que Deus quiser. Agora eu vou fazer a parte de trás, então pentei o cabelo bem retinho, todo pra frente. E aí eu vou contar mais ou menos cinco dedos. Tirando essa pontinha aqui, me churuca, cinco dedos, tá dando aqui mais ou menos ó. Ai gente, que medo, seja o que Deus quiser né gente. É isso gente, se der errado não faça em casa. Com a pontinha aqui ó, por isso que é sempre importante vir conferindo depois, pentear novamente e conferir, porque é com a pontinha. E aí fazemos o... Eu não tô enxergando nada com esse cabelo aqui na frente. Vou soltar a parte de trás primeiro. Vejo camadas aqui ó. Já gostei gente. Com o cabelo natural deve ficar lindo também. Deixa que a minha franja não tenha ficado minúscula. Ai gente, que medo. Esse é um excelente corte gente, pra quem tem cabelo ondulado, pra quem tem cabelo cacheado, porque dá leveza, dá movimento. Basicamente esse é o corte. Colocou o cabelo em dois lugares, cortou reto, cortou reto. Seu corte tá pronto, cinco minutinhos seu corte tá pronto. Como eu não me contento, eu vou conferir aqui ó, vou partir o cabelo ao meio. A gente vai conferir aqui ó, as pontas, o tamanho. Vocês tão vendo que não saiu praticamente nada no tamanho do meu cabelo, né? O tamanho continua praticamente o mesmo gente. É chocante. Venho aqui conferindo. Eu dou uma leve jogadinha do cabelo pra frente, tá? Parto ao meio, jogo aqui pra frente. Tá vendo essas pontinhas aqui? Eu vou só dar uma ajeitada nelas, cortando reto. Quase nada. Esse lado já tem uma pontinha a mais, gente. Esse lado aqui, ele tem uma pontinha a mais do que o do outro lado. Por isso que é sempre bom conferir. É pouquíssima coisa. Talvez nem dê pra perceber. E aí eu venho e dou só uma acertadinha aqui ó. E eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui da franja. Vou pegar aqui mais ou menos quatro dedos. Vou até o final. A leveza desse cabelo, gente, tá incrível. Eu espero que tenha dado certo, né? Esse corte aí de borboleta. Vou escovar o meu cabelo e volto com o resultado. E aí 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 Então, meus amores, voltei com o resultado do cabelo. Eu amei o resultado desse corte, sério, deu super, super certo. Era exatamente o que eu queria, só que, vamos lá. Eu escovei o meu cabelo com uma escova secadora nova, que eu num total de zero habilidade para lidar com ela, que é essa escova aqui que eu vou fazer resenha pra vocês, que é essa escova rotativa da Britânia. Eu não gostei muito da escovação do meu cabelo. Talvez se eu tivesse feito com a da Heaven, eu acho que o resultado teria sido melhor, porque a escovação teria ficado do jeito que eu gosto, de um jeito mais modeladinho. Esse daqui é o resultado do cabelo. Vocês conseguem ver as camadas. Mais ou menos aqui do pescoço. Como eu disse, a escova eu não gostei muito. Esse lado aqui tá um pouco diferente desse. Era exatamente o que eu queria. Eu não precisei mexer na franja, tá, gente? Essa franja aqui é do corte. Deu uma renovada na minha cutting banks, então não precisei mexer nela. Um cabelo leve, um cabelo com movimento. Obviamente, gente, o resultado final vai depender, assim, do seu tipo de cabelo, né? Se você usa o cabelo natural, se você usa o cabelo escovado. Tô apaixonada, sério. Eu tô apaixonada com o resultado do cabelo. E é isso, gente, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!